Quem matou o Josemar? Duriel, me dá o Josemar aqui, por favor. Olha o mistério que a polícia vai ter que desvendar agora. O que esse rapaz fez para ser vítima de um criminoso? São perguntas assim, sem respostas. A polícia de Hortolândia, que fica no interior aqui de São Paulo, está buscando detalhes que possam identificar o atirador. Esse homem que você está vendo, o Josemar, de 44 anos, ele foi morto a tiros, perto da casa onde ele vivia com a mãe. O que aconteceu? Vou te explicar. O Josemar tinha acabado de se separar porque ele não aguentava mais os ciúmes da companheira. Não aguentava mais. O que a polícia quer entender agora, e por isso que as investigações estão se adiantando, é o seguinte. Será que esse crime está ligado ao divórcio desse rapaz? Vamos ver. Foram poucos passos até ser assassinado. O marceneiro, Josemar de Moura Santos, de 44 anos, estava marcado para morrer. Era mais um dia comum de trabalho, uma manhã que parecia tranquila. Era o que Josemar pensava. Foi nesta calçada que a vida do marceneiro acabou. Era por volta das sete da manhã. Josemar acordou, tomou banho e se arrumou para ir trabalhar. Se despediu da mãe e saiu aqui da casa. Como de rotina, todos os dias, Josemar saía no mesmo horário. Ele estava morando há pouco tempo aqui no local com a mãe. Depois da separação, não saiu mais daqui. Queria ficar sozinho, longe da ex-mulher. O Josemar fez exatamente este trajeto que nós estamos fazendo agora. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de passos que ele deu até chegar no local em que foi assassinado. Chegou aqui nesta esquina e atravessou a rua. O Adriano Freire me acompanha para a gente mostrar que ele caminhou por poucos metros até ser atingido. Assim que a vítima chegou aqui neste local, bem debaixo desta árvore, foi surpreendida por um homem. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista por medo, o homem veio a pé daquela direção. Até então, ele caminhou normalmente, como se fosse um morador do bairro. Quando chegou aqui nesta altura, sacou a arma e começou a atirar a queima-roupa. De acordo com as testemunhas, ele não falou nada. Disparou cerca de três vezes. A vítima caiu exatamente aqui. A carteira de trabalho e o celular ficaram no chão. Nada foi levado. Em seguida, o atirador fugiu naquela direção. Saiu correndo, tentando não ser percebido. Mas as testemunhas presenciaram o crime. Porém, não conseguiram visualizar o rosto do atirador. Essas fotos foram tiradas por um morador no momento em que o resgate chegou. Josemar morreu na mesma hora. Mas quem teria motivos para matar o marceneiro? Quem era o atirador? Por ser um bairro residencial e muito tranquilo, a polícia enfrentou dificuldade em encontrar testemunhas. Aqui, há apenas uma academia e ali do outro lado, um restaurante. Mas os dois estavam fechados naquela manhã. Os investigadores pediram para o dono do restaurante imagens das câmeras de segurança. Uma delas que é instalada no poste. Porém, o proprietário informou que ela apenas monitora, não grava as imagens. Depois de muito procurar e perguntar, a polícia chegou até uma testemunha, que agora é protegida. Ela contou que da janela de casa, viu o atirador se aproximar ali pela calçada. Ele caminhou silenciosamente até chegar na vítima. De acordo com essa testemunha, esse atirador parecia estar esperando o momento exato, em que Josemar saiu de casa e passou aqui por esta esquina. Então, ali do outro lado, ele teve a visão da vítima passando exatamente por aqui. Foi o tempo certo do atirador caminhar ali pela calçada e alcançar o Josemar naquela árvore, onde o crime aconteceu. De acordo com as circunstâncias e toda a dinâmica do crime, a polícia não tem dúvidas que trata-se de uma execução. Que a pessoa que veio até o encontro da vítima tinha a vontade de matá-la. Não levou nada. Nada foi roubado. Já era um horário em que Josemar costumava passar por aqui todos os dias. Foi aí que o delegado conversou com a mãe dele, que mora na mesma casa, para saber se Josemar tinha algum inimigo. Amigos do trabalho de Josemar, que frequentavam a casa em que ele morava com a mãe, foram ouvidos. De acordo com eles, o marceneiro não reclamou de nenhuma ameaça no ramo profissional. A mãe de Josemar contou para a polícia que ela já morava neste endereço, e que há poucos meses o filho também veio para cá, depois da separação. Ela contou para o delegado que Josemar era casado com Miriam, um casamento de longa data, porém muito conturbado. De acordo com ela, Miriam era muito ciumenta. Reclamava também por conta do dinheiro. Josemar se esforçava muito para poder ajudar a esposa. Trabalhava como marceneiro. Mesmo assim, não adiantava. As brigas eram constantes. Até mesmo agressões de Miriam para Josemar. Isso de acordo com a mãe. Foi aí que ele não quis mais o relacionamento. Pediu o divórcio. Ela não queria aceitar. Mas mesmo assim, Josemar saiu de casa. Falou que iria embora. E veio aqui morar com a mãe. Estava cuidando dela. Saia para trabalhar de manhã. Voltava no final da tarde. E ficava aqui com a mãe, que já estava muito debilitada. A polícia pediu todas essas informações e disse para a mãe de Josemar, que irá chamar Miriam para prestar depoimento. Isso porque, de acordo com a mãe, não só Miriam, mas também Marcel, o irmão dela. Os dois acabaram fazendo ameaças de morte para a vítima. Por ser o único motivo de morte para o marceneiro, a polícia irá ouvir o depoimento dos dois. Até o momento, o atirador não foi encontrado. Josemar trabalhava há muitos anos como marceneiro. Era referência no ramo. Conhecido como um homem calmo e prestativo. Para quem mora na região, é difícil esquecer o que aconteceu. A mãe de Josemar saiu da casa. O imóvel, que é alugado, está vazio. A rua, até então tranquila e residencial, ficou marcada pela tragédia, pela execução que tirou a vida de um trabalhador.